O que é a série americana? Nela, Will é um menino de 12 anos que some misteriosamente em Montauk, Long Island. Esse desaparecimento mobiliza toda a cidade, incluindo a polícia e familiares, enquanto seus amigos Mike, Lucas e Dustin decidem procurá-lo. E a turminha acaba se deparando aí com uma experiência altamente secreta do governo que envolve uma misteriosa garotinha chamada de Eleven, dotada de poderes incríveis. Stranger Things é uma série que se passa nos anos 1980, apresentando uma incrível reconstituição de época, tanto nos carros quanto no vestuário, como nas músicas. Sucesso incontestável de audiência, Stranger Things originou uma enorme gama de produtos colecionáveis, como os da McFarlane Toys, que a gente foi conferir junto com um monte de outras coisas na loja Geek & Toys em Copacabana. Então é isso, a gente está aqui na loja Geek & Toys em Copacabana, um lugar muito legal que abriu recentemente. Vou falar com o dono da loja, que é o Norberto Stanley. Ele vai contar para a gente de cara como foi abrir uma loja dessa aqui em Copacabana, um lugar que tem de tudo, né? Mas não tinha uma loja nerd, uma loja Geek. Como é que foi, cara? Boa tarde, PH. Boa tarde a todo mundo do canal. Foi uma busca longa, né? Eu vim morar em Copacabana tem dois anos. E aí eu comecei a procurar na Nossa Senhora de Copacabana, que é a rua principal. Eu fui de ponta a ponta a pé, entrando em todas essas galerias. Galeria 466. Entrava, olhava tudo e não acreditava que não existia uma loja Geek, não existia uma loja com Funko, não existia uma loja que tivesse uma estátua do Batman, não existia. E aí eu fui ao longo do tempo amadurecendo essa ideia e depois vi uma oportunidade grande em frente ao metrô aqui da Arco Verde, um aluguel que dá para você trabalhar, não são essas coisas absurdas. Eu estou do lado da Calunga, né? Uma Calunga de 500 metros quadrados, uma Calunga com bastante movimento, que eu não teria que investir muito em propaganda. E a gente abriu para testar. E realmente o pessoal de Copacabana tem mostrado uma aceitação incrível e eles estão adorando. Tem sido realmente, vamos dizer, eu estou realizado e o pessoal também está adorando conseguir agora comprar as coisas aqui, porque antes só conseguiam comprar fora de Copacabana. Com certeza. E quais são os tipos de colecionáveis que tem aqui? Quais são os que estão saindo mais? Olha, o Funko Pop continua sendo o carro-chefe dos colecionáveis. No começo ele não teve uma saída muito grande. Eu até fiquei surpreso que começou a sair mais card de Pokémon, mais slime que a gente também apostou nas crianças. E depois, aos poucos, os clientes Pops foram aparecendo aqui e são muitos. São muitos, são bastante clientes de todas as idades. Sempre buscando, principalmente, Stranger Things, que hoje é o número um, é a maior procura. E nós da Geek Toys, a gente já importa, já há muito tempo, distribui para as lojas, nós somos distribuidores. E a gente tem tido muito pedido de loja para Stranger Things, mas realmente tem sido uma força. Eu acho que considero que hoje é a franquia mais forte. é o Stranger Things, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza, você não tem o Funko Pop do Stranger Things, mas você tem os bonecos da McFarlane Toys. Tenho, tenho sim. E eu tenho alguns Funkos Pops do Stranger Things, mas não o que nós trouxemos. Eu comprei de outros fornecedores. E tenho os bonecos da McFarlane, que são maravilhosos aqui na loja. E tenho todos os personagens principais ali da série. É, eu vi. Você tem o Mike, você tem a Eleven, você tem... quem mais? Bom, tem tudo aqui. E eu queria que você falasse a respeito desses colecionáveis, porque eles são muito articulados, articuláveis, e também eles têm exatamente as caras dos personagens. É, a McFarlane, para mim, eu considero ela e a Mesko as melhores do mundo. Eu acho que não tem nada comparável, nem Neca. Não tem nada comparável. E eles têm os detalhes dos bonecos. É incrível. Você olha a cara do boneco, você vê o ator ali. E é uma coisa assim, a qualidade, as articulações também. Isso é muito importante. Então, a gente considera muito isso. Eu gosto muito da McFarlane. Para mim, é número um, sem dúvida nenhuma, na parte de detalhes, de articulação, de tudo. Eles são muito bons. As embalagens também são espetaculares. E espetaculares as embalagens. Bom, você sabe que a gente está aqui, basicamente, por causa do Stranger Things. É. Pois é, a gente daqui a pouco tem uma surpresa, mas eu queria que você, antes da gente passar por essa surpresa, eu queria que você convidasse os moradores de Copacabana e de outras localidades, porque pelo fato de você estar aqui em frente ao metrô, o cara da Tijuca, o cara de Botafogo, pode chegar aqui tranquilamente. Então, convida, diz o que o pessoal vai achar aqui. Eu vi que também tem outras coisas, além de colecionáveis, muito legais. É, eu fiz um mix de produtos que eu vejo que, realmente, além de Copacabana estar precisando, são produtos que vendem mais facilmente. Foi o que eu tentei focar. Eu acho que eu consegui. Então, eu trouxe, além de brinquedos, eu trouxe patinetes elétricos também, que é o futuro do mundo, já está se mostrado no mundo inteiro. É um meio de locomoção maravilhoso. Então, eu investi nessa... Eu fiz uma nova marca que chama Eco Electric Rio de Janeiro, transporte sustentável. A gente juntou as duas coisas em Copacabana para fazer um ensaio aqui nesse local. Eu vendo brinquedo, e vendo patinete elétrico, e vendo Funko Pop. E aí, realmente, a gente vende quadro geek, com a imagem dos quadros do Batman, quadro do Games of Thrones. Aí você vende slime, você vende card Pokémon, Fortnite da McFarlane, e Funko Pop. Quer dizer, e revel, carrinhos colecionáveis. Quer dizer, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Porque eu tenho tudo que eu gosto dentro da loja, você pode encontrar aqui tudo que você imaginar, imaginar, assim, de coisas que realmente são vendáveis, são boas, os produtos são todos de alta qualidade, só coisas boas. Então, eu acho que para a Copacabana, na saída do metrô, você está perto de Botafogo, que não tem uma loja lá em Botafogo mais, assim, tirando, eu acho que só shopping, porque não tem mais uma loja em Botafogo com essa característica. E a gente pode pegar Tijuca, todos os lugares aí que saem do metrô aqui, saindo em frente ao Arco Verde, você está de cara aqui na loja, na Galeria da Calunga. Cara, demais, queria te agradecer aí por essa entrevista que você deu aqui para a gente, sucesso no teu negócio, realmente é uma loja que tem tudo para ficar em Copacabana. Copacabana, como eu disse, tem de tudo, mas não tinha uma loja nerd. A gente vai agora falar com o Maurício Berger, meu amigo, que é o dublador do Chief Hopper, Hopper da série Stranger Things. E ele, que é o pai adotivo da Eleven, né, galera? E você vai ter o prazer de conhecer, então, o Maurício. Ah, muito prazer, vou ficar muito feliz e orgulhoso de conhecer ele. Tá? Então eu vou te oferecer aqui ele em miniatura. Caralho, caralho, gente! Que presente! Presente? É um presente? Meu Deus do céu! Então tá aqui, olha, presente para o PH, muito obrigado, meu... Prazer, PH, estar aqui com você, tá aí com o Maurício também, né? Vamos... Então vamos lá com ele. Vamos conferir a entrevista dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar então com... Vamos falar com ele. Vamos falar com o Chief Hopper. Então é isso, gente. Tô aqui com o meu amigo Maurício Berger, comunicador, locutor de rádio, dublador. Isso aí. Ele que tá participando da série... Como dublador da série Stranger Things. Ele é o policial Jim Hopper, que é interpretado pelo... David Harbour. David Harbour. A gente vai falar sobre Stranger Things, que é a série do momento, que tem adolescentes como protagonistas, né? E ficha técnica. Vamos começar primeiro com os personagens emblemáticos que você dublou. Ah, tá, tá. Personagem. Eu costumo falar sempre daqueles que estão mais em evidência no momento, né? Em evidência, o carinho que as crianças têm pelo Papai Pig, da série Peppa Pig, né? Um desenhozinho muito simples, mas as crianças de 3, 4, 5, 2 anos já ficam interessadas com aquela cor toda. E eu faço o Papai Pig, né? E elas ficam tão felizes, tão emocionadas quando eu chego no ouvidinho delas, falo alguma coisa. Oi, você tá bem aqui? Quem tá falando é o Papai Pig. Oh, 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 oh. Elas ficam... Elas arregalam os olhos. É, aí ficam dizendo... Hoje mesmo falaram... Olha aqui, o Papai Pig tá aqui. Só que eu não sou o Papai Pig. Mas pra elas você é, né? Então, o Papai Pig do desenho da Peppa Pig, o Drew Scott, né? Que é um dos irmãos da série Irmãos à Obra, né? Eles constroem, eles fazem reformas em casas, compram casas, vendem pros clientes lá que participam, né? Dos episódios. Irmãos à Obra, Irmãos à Obra, compra e venda, enfim. Eles têm várias séries, né? E fez o Angel, né? O Vampiro, né? E também o Ice-T com o Finn Tutuola, do Lei e Ordem. Também o Lanterna Verde, né? O Lanterna Verde, da Liga da Justiça. Mas não essa mais atual, uma mais antiga. Até outro dia teve uma festa de aniversário do netinho da Miriam Fisher, né? E ela pediu pra gente gravar a mensagem. Fizeram umas edições. Ficou muito legal, né? Mas você teve que se vestir de Lanterna Verde? Não, não. Eu só gravei. Fizeram a edição. A magia da edição, né? Pois é. E o Maurício tá falando aí sobre os personagens que ele dublou. Mas também tem um trabalho de locução que ele faz no National Geographic, no Discovery Channel, no History Channel. Eu tô lá vendo programas sobre múmias egípcias, múmias incas, dinossauros. Tá lá, Maurição. É, pois é. Maurição Jurássico, né? Jurássico, né? São 30 e 30 anos nessa vida, né? Desgastando a voz nessa vida. Mas é verdade, né? É um trabalho muito bacana. Esse trabalho que a gente faz de narração, narração dessas séries e aprende-se muita coisa, né? Porque são temas muito interessantes normalmente. Pô, imagina, né? A gente falar de coisas importantes do passado e do presente. Enfim, muito legal. E a dublagem que tá aí comigo há 26 anos, né? Eu já venho do rádio desde 1986 e a dublagem desde 1993. Quer dizer, já tô há 26 anos nessa vida. Então, gastando a voz, enchendo o ouvido das pessoas com a minha voz. Mas, pô, feliz da vida, com certeza. E pra o pessoal do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, né? Eu comecei, na verdade, em 86. Meu primeiro emprego mesmo, com carteira assinada, foi na Estácio FM. Uma rádio que muita gente começou, muita gente fera, que tá até hoje aí no mercado, passou por essa rádio, né? Então, da Estácio FM, eu passei depois pra FM Nacional. Da FM Nacional, eu inaugurei a RPC, Rádio RPC, que você trabalhou também. Trabalhei cinco anos lá. Pois é. Aí, dali, eu fui pra M, fiz uns três meses de Rádio Ipanema M. Aí, consegui um período maravilhoso, que foi a entrada pro Sistema Globo de Rádio, trabalhando na Rádio 98 FM, Rádio Líder de Audiência. Era um barato, né? Trabalhei cinco anos e pouco na 98. Depois, fiquei um tempo fora. Voltei pro rádio na Manchete, Manchete FM, também fazendo alguns meses, uns cinco meses, seis meses. E aí, passei uns quatro anos sem trabalhar em rádio, quando surgiu a Nativa, onde a gente depois... Surgiu a Nativa em 2000, onde a gente, alguns anos depois, se conheceu, que você chegou um pouquinho depois de mim. 2001. Pois é. Então, aí ficamos lá, de 2000 até 2015. 2015, né? Até dezembro de 2015, e eu sepultei a Nativa, né? O coveiro da Nativa. Pois é, o coveiro. Assassinou a rádio. Assassinei. Fiz um... Teve uma noite super emocionante, uma noite com um monte de gente se abraçando lá. Foi um negócio muito bacana também. Tem tudo isso lá no YouTube. Bom, já que a gente tá falando... Foi uma noite de terror, imagino, né? E já que a gente tá falando de terror também, né? Tem um pouco de ficção científica. Enfim, vamos falar de Stranger Things. Quando você começou a gravar a série, ela não era o que ela é hoje. Como é que foi? Você recebeu esse convite? A gente... Na dublagem, normalmente, você quando tem um papel importante, o cliente pede teste. Então, eu fiz um teste com umas dois ou três profissionais. Mandei minha voz lá dublando o cara. E ele era um ator que já tinha a sua carreira, mas eu acho que aqui no Brasil não tinha tanta expressão ainda, né? E aí, eu fiz o teste. Olha, Maurício, legal, você ganhou. Beleza. Vamos lá, trabalho. É série? Ótimo. Então, vão 10, 15 episódios e vamos gravar. E aí, foi bacana. Na hora da gravação, eles... Cara, essa série é muito legal, né? Não sei o que, né? Pô, essa série tem um ânsia legal, pá. E aí, veio o segundo ano. E quando veio o segundo ano, já teve uma resposta enorme. O terceiro ano... O terceiro ano foi interessante. Que foi a primeira vez, assim, que eu estava com o Facebook, né? Quando o terceiro ano foi lançado. Porque quando o segundo ano foi lançado, a segunda temporada foi lançada, eu não estava dentro do Facebook ainda. Mas a expectativa das pessoas era enorme com o lançamento. E foi lançado, se eu não me engano, num domingo. E domingo à noite, já tinham assistido a série. É, e as pessoas... Maurício, assisti tudo maravilhoso. Você está muito bem. A série está ótima. Não sei o que. Legal. Fiquei feliz. Enfim, muito bacana. Foi muito legal. E essa expectativa, então, do início, eu não tinha. Porque a gente não conhecia a série. Eu não sabia. Eu encarava, assim, como um trabalho. E, pô, mas eu não imaginava que poderia ter uma repercussão tão positiva, uma coisa tão legal, tão atraente para as pessoas, né? E aí, quando termina o terceiro ano, aquela expectativa, né? Hopper morreu. Oh, spoiler. Olha o spoiler. Não, não vou falar. Hopper morreu. Mandou aquela carta bacana, né? Emocionante. Eu chorei na hora que eu estava gravando. Bacana, legal. Mas, a quarta série, eu fiquei sabendo que ele já... Isso foi noticiado. Que ele assinou um contrato com o quarto ano da temporada. Já que spoiler... Não estou espoilando nada. Mas no próprio... Isso foi noticiado já. No próprio, no último episódio da terceira temporada, há uma deixa. Vamos deixar isso para lá. Mas há uma deixa de que ele pode voltar. Exatamente. Me diga uma coisa. Onde você busca a inspiração para dublar um personagem tão durão, linha dura? Ele é rústico, né? Ele é um cara rude. Rude? Cara, não. A gente procura sempre na dublagem. Eu não tenho uma pessoa, um personagem, uma imagem. Eu vou no que ele está passando. Porque, às vezes, ele é doce também. É, ele tem esse lado. Tem aquele lado que ele tenta não passar para a Eleven a situação, passar muita dureza para ela. Mas a gente busca na imagem, no jeito, na expressão, no tom de voz dele. Entendeu? E aí, é por aí, cara. Alguma coisa do lado rabugento, que todos nós temos. O lado rabugento do Maurício Berger. Não, eu não tenho lado rabugento, Berger. Não sei lá, não. Berger conviveu comigo. A gente trabalhou um passando o horário para o outro. Não tenho rabugício. Não, não, não. Não, não. Bom, para quem não sabe, o policial Hopper, ele... Jim Hopper. Jim Hopper, ele meio que adota a Eleven, que é a personagem, a protagonista, Millie Bobby Brown, né? E é muito interessante, né? Algumas cenas em que ele se mostra muito preocupado com o relacionamento dela e do Mike, né? Que é um menino também, adolescente. E eu queria saber você... Ele fica dando aquelas incertas no parque, né? Exatamente. Vai lá. Opa, olha aí, hein? O que vocês estão fazendo, hein? E eu quero saber você, você como pai, você tem um filho de 10 anos, você se vê nessa situação, né? De ficar se preocupando com o menino, de repente ele arrumou uma namoradinha e esse namoro pode ficar mais quente. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho essa preocupação, mas com certeza vou ter, né? Com certeza vou ter. A gente quer que os nossos filhos, o Igor tem 10 anos ainda e a gente quer que eles se desenvolvam, mas, pô, eles têm que pensar no futuro deles, então não pode usar a cabeça errada, né? Então tem que usar certinho. A gente vai ficar, a gente espera sempre aconselhar. Traz pra casa. Trazer pra dentro de casa, exatamente, porque, pô, na rua a violência tá enorme. Então, pô, que namore aqui, namore lá. Passa todo o manual técnico. Pra não ter que ficar abrindo a porta do quarto, né? Opa! Não dá incerto, né? Exatamente. Então é isso, Maurício. Valeu, meu irmão. Demais. Não, não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Quero que você incorpore agora o Jim Hopper e você fale para o espectador que você vai voltar. Quer dizer, a gente imagina, né? É. Tipo um I'll Be Back. É, eu quero que você continue assistindo a série, eu quero que você continue curtindo The Stranger Things, porque eu vou voltar. I'll Be Back. Olha aí, hein? Ele falou que o Hopper volta, hein? Então é isso, Maurício foi demais. Pô, meu irmão. Cara, foi demais. Prazer, irmão. A gente não tem esse visto já, acho que vai fazer uns três quadranos que a gente não se via. É, exatamente. Uns três anos pelo menos, né? E graças a Stranger Things, estamos aqui, né? Lavando a roupa suja. É isso aí, cara, foi demais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Sucesso. Valeu, gente. Viva Stranger Things. Viva. 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 Obrigado.